Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Está na hora de saber! Coletânea Irmãs de Maria Gema Galgani Gema Galgani, 12 de março de 1878 A 11 de abril de 1903 É uma santa da igreja católica, tendo sido beneficiada no dia 14 de maio de 1933. Grande mística e uma das maiores e mais populares santas modernas da igreja católica. Festejada no dia 11 de abril, nasceu a 12 de março de 1878 em Camigliano, um vilarejo situado perto de Lucca, na Itália. Gema, em italiano, significa joia. Seu pai era um próspero químico e descendente do beato Giovanni Leonardo. A mãe de Gema era também de origem nobre. Os Galgani eram uma família católica tradicional que foi abençoada com oito filhos. Gema, a quinta a nascer e a primeira menina da família, desenvolveu uma atração irresistível pela oração, desde muito pequena. Esse carinho pela oração lhe veio de sua piedosa mãe, que lhe ensinou as verdades da fé da igreja católica. Foi a sua mãe que infundiu em sua preciosa alma o amor pelo Cristo crucificado. Sua mãe morreu de tuberculose quando ela estava com sete anos e desde então passou a ter muito trabalho doméstico e muitos problemas pessoais e espirituais. Mas ela o suportou com paz e extraordinária paciência. Desde muito cedo foi sujeita a fenômenos sobrenaturais como visões, êxtases, revelações, manifestações sobrenaturais, miraculosas e estigmas periódicos. Quando tinha 18 anos, seu pai morreu e ela entrou para a casa de Matteo Giannini como serviçal doméstica. Ela desejava entrar para o convento das passionatas em Lucca, na qual o seu conselheiro espiritual era o diretor, mas foi rejeitada devido sua fragilidade física, saúde precária, que incluía uma meningite espinhal e por ter visões místicas. Mais tarde, Gemma curou-se graças à intercessão de São Gabriel da Virgem Dolorosa. Entre 1899 e 1901, Gemma sofreu por 18 meses os estigmas da crucificação de Cristo, estigmata, e as marcas dos espinhos e dos açoites de Jesus. Experimentou visões de Cristo e da Virgem Maria e do seu anjo da guarda, quando, em êxtase, fenômenos sobrenaturais, supranormais, manifestavam-se nela, entre os quais a mudança do som de sua voz e o falar em linguagem usada na época de Cristo, aramaico, da qual não poderia ter conhecimento, visto que apenas poucos luminares em Roma foram capazes de decifrar suas visões e revelações. Gemma faleceu em 11 de abril de 1903, um sábado santo, e pouco depois sua devoção se difundiu. Sua popularidade aumentou em 1943, quando suas cartas para o padre Germano, seu diretor espiritual, foram publicadas. Foi beatificada em 1933 e canonizada pelo Papa Pio XII em 1940. Santa Gema Galgani é a santa padroeira dos farmacêuticos e alquimistas. O Novo Humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada!